A polícia rodoviária de Prudente apreendeu hoje cedo cerca de 50 quilos de maconha, além de munições. Um homem foi preso. A apreensão foi na base da polícia rodoviária, na Raposo Tavares. O carro com placas de dourados, Mato Grosso do Sul, foi abordado numa fiscalização. Os policiais encontraram os pacotes de maconha no banco traseiro. Ao todo, cerca de 50 quilos da droga. Também foram apreendidas 100 munições calibres 32 e 9 milímetros. O homem de 46 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.